Estamos apresentando Antenamec. O Antenamec apresenta as composições finalistas que concorrem ao prêmio de melhor música pelo voto popular na internet do Festival de Música Rádio MEC 2020. Hoje vamos conhecer o compositor paulista pernambucano Tibérius e sua música Christmas with Snow. Nascido em São Paulo e criado em Pernambuco, Tibérius é um pesquisador electronic performer, estudante e autodidata de 29 anos. Seu trabalho envolve conceitos de áreas como matemática, física, geometria, antropologia, religião, filosofia, psicologia e história da música. Em 2019, Tibérius foi finalista no concurso internacional de composição da Foundation Franz Liszt em Turim, na Itália, com a música Metamorfose e o Voo das Borboletas. Recebendo também no mesmo dia menção honrosa com sua peça para piano Impressões de uma Fuga. A composição Christmas with Snow é uma homenagem a Ricardo Brafman, professor, doutor em composição musical da Universidade Federal de Pernambuco. O conto número 3 faz parte de uma série de 12 contos escritos em sua homenagem. Neste, em específico, a proposta é fazer uma retratação musical da infância de Ricardo Brafman na Inglaterra. Christmas with Snow reverbera a alegria e a emoção de uma criança diante da neve no Natal. Vamos ouvir agora um trecho de conto número 3 a Ricardo Brafman. Christmas with Snow, composição e performance de Tibérius, finalista do Festival de Música Rádio MEG 2020, para o Prêmio de Melhor Música pelo Voto Popular na Internet. Vamos ouvir agora um trecho de conto número 3 a Ricardo Brafman. Vamos ouvir agora um trecho de conto número 3 a Ricardo Brafman. Oocrita Brafman é o trabalho de Gamera wezen nos морство na Halle Rádio. Vamos ouvir agora um trecho de conto número 3 a Rafael baqu imperme! Vamos ouvir agora um trecho de contoropolanamento e chocolate caver na cuartuари. Vamos ouvir agora um trecho de conto número 3 a Ricardo Brafman. Amém. 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 Amém.